Quero ver você sambar, como o samba o papai, quero ver você dançar. Quero ver você sambar, como o samba o papai. E eu lembro que você me disse que esse, o produtor, não me lembro o nome dele, da Copacabana, falou que você devia fazer um trabalho mais popular, diferente do que você fazia na política. O diretor, o presidente da gravadora, Adial de Carvalho, falecido Adial de Carvalho. Virou pra mim assim, eu conheço todo o seu trabalho, desde o início, só que eu acho que botam muitas orquestrações, muita coisa, não sei o que e tal. Você poderia fazer esse trabalho que você sempre fez, mas faz uma coisa com menos instrumentos e vamos ver o que acontece. Aí eu chamei o Alceu Maia. E foi uma sorte, porque foi na mesma época que estourou o chamado Pagode, né? O Pagode Raiz, com o Zeca Pagodinho, Jovelina e o Almir Neto. E o Grupo Fundo de Quintal que já estava. O Grupo Fundo de Quintal, que já vinha, mas que estourou, né? Exatamente. O boom foi aquele ano, 85, 86. E como é que você se integrou com essas pessoas, com esses outros colegas que também, na mesma época, que foi quase como um grupo, mesmo que não fosse. Eu não era frequentadora do cacique, mas eu sabia que acontecia as coisas lá, entendeu? Porque tem gente que vai toda semana, não era isso. Mas a gente foi lá, conheceu e tal. Tanto é que foi feita a música, o Seu Fundo de Quintal. É a primeira vez que eu me lembro, assim, muito de você cantando. O que é isso, meu amor, venha me dizer, isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. Eu falei pra você? O que é isso, meu amor, venha me dizer, isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. Vocês eram amigos nessa época, mesmo sendo de tribos diferentes, vocês ficaram amigos? Não, a gente, todo mundo se conhecia, se respeitava. Porque na minha memória afetiva, você, pelo menos pra imprensa, era um balaio só, assim. Todo mundo botou você como os novos pagodeiros, era... Exatamente. E as suas canções feministas? Você já, desde a época do ensopadinho, você já falava desse cotidiano das mulheres e tal, de fazer a coisa pros homens, não sei o que. E aí você faz Maria de um só João, que eu totalmente... Maria de um só João já foi um presente do Arlindo e do Franco pra mim. É, que você já cantava. Que veio também no disco da Copacabana. É. Jura ser Maria de um só João, ai que servidão, ai que servidão. Porque eu me lembro que a Bete Carvalho, ela disse que achava os sambas muito machistas, e que ela começou a pedir pros compositores pra tentar fazer uma coisa diferente. Aí que deram olho por olho pra ela, né? Sim, sim. É... Que falava... Se tentar me enganar, bota as barbas de molho por isso, dente por dente, olho por olho. E aí você também, de ver, tem essa preocupação, né? Que você sempre foi muito esperta com essas coisas, você não deveria querer gravar aqueles sambas muito machistas que tinham, né? Porque o meio do samba sempre foi meio masculino, né, Alice? Sempre, sempre foi. Falando da negritude, você gravou o Alodum Força Divina, quando o Alodum tava surgindo, assim, despontando, né? Não tinha nem banda, era só percussão e voz. Aham. O fotógrafo, meu amigo Januário Garcia, falou, Gessi, você tem que ouvir um pessoal da Bahia que tá fazendo um trabalho maravilhoso, o Alodum. Eles fazem um trabalho lá social, enfim, e tal, o João Jorge. E falou desse pessoal. Falei, legal. E ele me deu de presente o LP do Alodum. Eu gostei demais. Um belo dia, eu estou tomando café no Hotel Jandaia, tá? Entra uma rapaziada, uns cinco ou seis rapazes, tudo de short, assim, curtinho e tal, o Sandara venha lá no pé e tal. E eles olharam assim. Você, Alessi? Eu disse, eu sou. Não, mas a gente gosta de você. Papai Vadiou, toca demais lá em Salvador. Que é uma música do Rod, do Jacarezinho. Papai Vadiou, mamãe gostou. Essa música é de Salvador. Bom, bom. E eles me conheceram naquele dia, assim. No dia seguinte, o Betão e Tom em matéria falaram, a gente queria mostrar uma música pra você. E em cima do móvel do quarto, eles cantaram, né? E Supremo Maior, da divindade da natureza. E eu gostei de que vai, vai, que vai. Falei, nossa, que coisa legal. Me apaixonei pela música. Canto era assim, cru. Eu mandei uma fita pra um amigo meu lá em Salvador. Esse amigo fez o favor de começar a espalhar a música nas rádios. Xuxa estava no auge. Elas estavam vindo do Nordeste e passaram em Ilhéus. Marlene Matos é que era produtora dela na época. Tocou na barraquinha lá da praia. Ela falou, nossa, que música linda, não sei o quê. Aí falou, não, eu vou ler esse Brandão. Ela falou, pô, ler esse Brandão, gravou? Eu quero ler esse no programa. A Xuxa, naquele tempo, tinha o negócio de uma nave que ele entrava e saía. Quando chegava no final do programa, ela entrava na nave que vai, vai, que vai, vai. O José Sarney, que era presidente na época, ia anunciar o negócio do cruzeiro, do cruzado. Ia ter uma modificação na moeda. Ia anunciar em janeiro, de 89, tá? Nesta semana, eu tinha ido pra Salvador com o Povo do Fantástico. Meu filho, a música foi ao ar no dia que o Sarney ia dar essa notícia pro Brasil inteiro. Ou seja, a música entrou no Fantástico. Ou um, né? Lives Oh Ah Ah Tá Que vai, vai, vai Ah Que vai, 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 vai. Ou O primeiro disco de ouro da minha carreira, que foi colocado do lado B, faixa 2, até para esconder, mas não teve jeito, o disco era muito forte. Mas você acha que esses blocos afro-baianos, eles tiveram uma importância no orgulho negro? Porque antes deles, eu pelo menos aqui no Rio, pode ser que lá para cima estivesse. Não vi os negros transarem tanto o visual, os cabelos, as coisas, eu acho que isso começou... É, começou naquele momento, até porque eu me lembro que a banda Reflexo tinha ido ao programa do Chacrinha, e quando as meninas chegaram lá com seios nus, pintados, não sei o que, aquilo deu um ar, o que é que é isso? E ela também tinha um cabelo já... Exato, é uma coisa maravilhosa. Aí o que aconteceu? Quando foi o disco seguinte, eu gravei quem? O Araqueto. Porque aí o pessoal do Araqueto também já me procurou, eu gravei Queto, Queto, Falararará. Foi uma música que foi para o Fantástico também, foi gravado lá no Alta Boa Vista, com Cachoeira, Mata, tudo. O pessoal da coreografia dizia assim, ou até que enfim, que apareceu uma cantora que está botando os negros para trabalhar agora nos clipes, porque não tinha. É, tudo branco. Então, exatamente, a nossa etnia começou a ser mostrada de uma forma muito... E você, o que você está achando? E você que tem toda essa história de vida, você acha que a gente está agora num... Eu, pela gente, sente que tem umas questões urgentes, aqui a questão das mulheres, a questão dos negros, a questão dos trans, né? São três questões que ficavam de batata e de repente, né? Ótimo, né? Que isso tenha acontecido, né? Graças a Deus, né? Porque as pessoas começaram a se libertar mais, né? Começaram a entender que a questão da democracia é importantíssima, entendeu? A outra questão da diversidade, né? A questão da diversidade, ela começou a ser encarada pelo país como uma coisa que tem que ter muito respeito e muito reconhecimento e espaço e inclusão para tudo isso. Porque todos nós somos seres humanos. Afinal de contas, cada um tem o seu caminho, a sua escolha, né? Agora, Alice, uma coisa polêmica que você vai poder falar melhor que eu, assim, a música brasileira sempre teve uma exaltação à figura da mulata, né? Músicas lindas foram feitas por Ataúfo, Caim, tantas pessoas. E de repente, essa palavra hoje é uma palavra que ficou praticamente incorreta, como se fosse uma coisa menor. Você não acha que, assim, também a nossa mestiçagem é bonita também, assim, o mulato? Porque o mulato eu aprendi no colégio que era mistura branco com preto, né? E eu sempre me sentia até mulato honorário, porque eu sempre achei linda essa mistura de cores. Eu entendo que o movimento negar, acho que isso pode ser um eufemismo. É, o negócio da mula, né? É. Mas, assim, eu nunca me vi ninguém falar, chamar o outro dia de mulata pensando em mula. Sempre foi uma coisa carinhosa, tanto que vários compositores faziam música. Você acha que existe um certo exagero com isso? O que é para você essa história? Quando as pessoas referem-se a mulata, é a menina gostosa, boa, entendeu? Que samba bem, né? E que está sempre com uma roupa bem sensual, né? De preferência, quanto menor o biquíni, melhor. Tanto é que muita gente pergunta, o senhor só não tem mulata? Eu digo, não, tem eu que sou negra. Entendeu? É o que você sempre fala. Inclusive, quando eu entrei para a Assembleia, eu fui entrevistada no 1º de maio, que eu apareci na condição de deputada, né? Porque eu sempre digo, eu sou artista e estou deputada, eu não sou deputada. Perguntaram para mim, como é que está o samba lá no gabinete? Eu falei, não, no gabinete não tem samba. Lá a gente, só a gente trabalha para construir projetos de lei e tal. Esse é o nosso trabalho. E os malandros? Eu digo, que malandros? Os malandros, eu digo, não, escola de samba não tem malandros. Escola de samba tem velha guarda, tem compositores, diretores de harmonia, né? É isso que tem nas escolas. E as mulatas? Eu digo, não, não temos mulatas. Eu tenho algumas negras no gabinete, inclusive eu sou uma delas e tal. E acabou logo a entrevista. Então é mais nesse sentido. É sempre uma coisa, sabe, mais pejorativa. Porque assim, a mulher negra, para ela namorar um homem branco, né? E a família dele aceitar o casamento, assim, de forma simples, isso é muito difícil, né? Mas a mulata pode ir sambar na casa deles quando tem uma festa, entendeu? Aí é interessante ter a mulata na sala lá, sambando. Ter a mulata, sabe, requebrando, depois sentando no colo do cara quando tem uma festa em clube. E aí é bacana. Então é porque esse nome fica associado a uma dançarina ou a uma mulher... Exatamente. Ah, agora que eu entendi, que eu nunca entendi isso direito. Entendeu? Essa é a questão. E por isso o movimento negro grita, né? O pessoal... Se bem que eu quero deixar muito claro para você que eu nunca pertenci ao movimento negro, tá? Entendi. Nunca fui do movimento negro. Eu conheço muitas pessoas do movimento negro, mas não sou. Ativista. Porque eu falei de negros e de negras, enfim, sem pertencer ao movimento. Eu sempre observei as coisas, tanto é que a música talento de verdade, mulher, deixa de bandeira, mulata, nunca foi uma profissão. Porque uma vez eu cheguei para uma pessoa e perguntei, quando você trabalha em casa, eu sou mulata, digo, eu sou mulata, eu sou mulata, não sei. Aí fugiu o samba. Entendi. Entendeu? Como é que você tem estômago para trabalhar como deputada no país, do jeito que está, né, assim, desses últimos anos, que as coisas estão cada vez mais difíceis? Eu sei que você é uma pessoa séria, que você luta, principalmente pelas minorias aqui no seu mandato, né, que já tem, que já está, você já está desde dois mil. Eu fui eleita em dois mil e dez. Com oitenta e cinco mil votos. Oitenta e seis mil alguma coisa. Oitenta e seis mil e tantos votos. E depois foi reeleita, né? Em catorze e reeleita. Então como é que você tem estômago para, porque não deve ser fácil. Quando aconteceu a primeira campanha, eu peguei todos os meus discos, aqueles todos que você tem, e fui vendo o que é que eu cantei e o que eu compus. Por quem eu lutei, para quem eu falei, e fui escrevendo no papel todas as minhas lutas. Eu falei, isso aqui vai ser a minha plataforma de trabalho, eu quero ser candidata já, já que não tem que ser candidata, o povo quer que eu vá, movimentos sociais e tal, movimento negro principalmente e tal. Pessoal do samba, né? Não, assim, tem que ir. Pessoal diz assim, não, você sempre lutou por todo mundo, você é política sim, você tem que ir lá para dentro, tem que ir lá para... tudo bem. Mas antes, eu fui lá na casa de seu rei das ervas e fui saber o que era isso. Mãe Nilza jogou e disse, olha, meu filho, o Ogum está lhe dando outro desafio. Ele disse que você ia ter que sair do Brasil, quando você saiu, você foi lá para Luanda, para Angola, né? Quando você voltou, você conseguiu retomar a sua carreira, cantou para todos os orixás, mas ele tem mais um desafio para você. Você aceite esse convite que estão me fazendo, porque ainda tem muita missão para você cumprir. Eu falei, meu caro. Então, ele deu a ordem, né? E eu fui para a luta. Estou na crincheira aqui. E o que você já conseguiu fazer nesses seis anos, que você se orgulha aqui na Assembleia? Ah, eu me orgulho de ter, por exemplo, feito coisas em relação à intolerância religiosa. Por exemplo, a gente hoje tem aqui o dia de Ogum, tem o dia de Emanjá, tem o dia das tias baianas, né? Das escolas de samba. Tem a questão de você ter mais delegacias, né? Para que todos os LGBTs possam ter onde denunciar, principalmente os que são do interior, para que se façam, entendeu? Outras delegacias em outros lugares. Tem a questão que eu não consegui fazer, que era a denúncia de racismo. Tinha que ter um 0800. Qualquer ato racista você podia denunciar, mas aí foi dito que... Ele foi aprovado por unanimidade aqui na casa, só não foi sancionado pelo governador. Por quê? Ia ficar muito caro colocar placas nos lugares públicos, dizendo, sabe? Denunciando racismo. O orgulho que eu tenho, isso é orgulho mesmo. Quantos universitários que estão fazendo PCC, nos últimos três anos, vieram aqui fazer o PCC com a minha história? Ai, que barato. Isso é uma coisa que constantemente... Aliás, eu estou devendo essa semana, vou fazer semana que vem. Eles vêm para cá, vêm estudantes também, sabe? Do segundo grau, para fazer entrevista comigo. Aí eu pergunto, mas por que você está fazendo? Ah, porque a gente estava vendo, assim, sabe? Da política, você cuida de tantas coisas e tal, e a gente acha que você tem alguma coisa legal para dizer. O que eu sei é que tudo o que eu sou Simplesmente é o resultado das coisas Que mamãe me ensinou das coisas A gente sabe que 30 anos para cá, o Jabá passou a dominar as emissoras de rádio. Quando é que alguém vai ter coragem de enfrentar isso? Porque é um tabu, né? Eu não vejo ninguém tomar uma iniciativa, assim, para ir contra isso. Porque eu acho isso criminoso com a nossa música. É criminoso, sim, eu acho que o governo federal tinha que também fazer, porque é concessão, não é? É concessão, é os emissoras de rádio agora. Teria que ter uma lei obrigando, sim, a tocar a música popular brasileira no geral. Não é ficar tocando só o negocinho da modinha, entendeu? Porque a modinha junta TV com rádio, porque a TV também tem essa responsabilidade. E o povo, sabe, acaba indo nessa onda. E fica, às vezes, uma coisa muito infantil, né? A temática da música massificada hoje, ela é muito infantil, muito adolescente, muito primária. Existem donos da mídia, né? Da mídia atual, que devem receber um bom dinheiro, né? Para poder determinar o que vai tocar. Não é sempre o que o povo quer. Porque, veja bem, o povo não tem a escolha de chegar e dizer, não, quer tocar qualquer... Não, toque, joga o ouvido dele. Aquilo, dez vezes por dia. A música brasileira criativa está jogada às tradas. Quinze vezes por dia, você escuta aquilo, você acaba ficando com aquilo na cabeça. E tem um detalhe, você não guarda mais sucesso nenhum. Porque essa gente estoura, vai nos programas de TV, não sei o que, e tal, pá, pá, pá. Um ano depois, você pergunta, canta a música do fulano de tal, ninguém sabe. Agora, eu acho uma covardia que é feita com os grandes cantores, entendeu? Os grandes compositores, que você, quando conversa, você cita aí pessoas, pessoas maravilhosas e tal, que já se foram e tal, não sei o que, mas, pô, as pessoas poderiam ser executadas nos programas. Por que não? Pois é. Por que não se faz uma programação, dando um determinado horário, não é? Até para o próprio jovem ter também outras referências para poder fazer uma música melhor, né? Com certeza. E outra coisa, você está lançando, apesar de tanto trabalho, ela ainda tem tempo para fazer disco novo. E ela está lançando o Simples Assim. É que essa vida que você leva não tem trégua, só tem treva, todos os loucos vivendo sob tensão. Não tem arrego, malandragem, cobra em cima e você tem que estar no clima para fazer sua função. Na ilusão de ter mulheres, cago joias e de ser mais conhecido do que um galão de novela. Pensa-se em droga, põe a máscara e empunha-se as armas e se transforma no super-herói da favela. No G5, ele é de São João de Miriti e fez um samba para aquele menino que está mandando no movimento. Ele não é o Zé do Caroço, ele é outra coisa. Ele é o super-herói da favela. Eu pergunto para ele qual é o projeto dele. Papo Reto, qual é o teu projeto? Entendeu? Porque ele corre risco de vida todo dia, toda hora. E ele poderia estar fazendo uma outra coisa. E das suas, qual que você podia dar uma palhinha para a gente, das novas? Das novas, com as graças de Deus, porque é uma coisa bem simples mesmo. Viaja na música de amor. Um amor tem que ser com as graças de Deus. Se não for, não vai durar. Vai fazer chorar, pode até enlouquecer. Se é amor, tem que ter bem querer. São problemas meus, que vem um amor, mas que seja com as graças de Deus. Ah, é romântico, coração romântico, hein? E para encerrar, Alessia, o que é ser cidadã brasileira hoje? Ser, acima de tudo, corajosa, guerreira, acreditar na liberdade, acreditar que é possível chegar, é possível vencer e entender que cidadania é ter direitos, cidadania é respeitar, cidadania também é ser feliz. Ninguém nasceu para sofrer. As pessoas nasceram para serem felizes. E eu acredito. Eu continuo acreditando na felicidade, apesar de tudo. O povo brasileiro precisa ser feliz. Ele é um povo lindo, é um povo maravilhoso e é um povo trabalhador. Só não tem ainda a grande oportunidade que sempre mereceu ter. Mas esse dia vai chegar. Querida, um prazer. Muito grande. Muito obrigado. Muito axé para você. Axé. Viu? Muito axé para você. Re-cantor. Re-cantor. A força da dureza não cala o cantor. Re-cantor. Re-cantor. A força da dureza não cala o cantor. Não cala, não cala. Nunca vai calar. A força da dureza não cala. Para conectar a a força da dureza não cala o cantor. A força da dureza não cala. Então, não cala. A força da dureza não cala. Dureza. Incluso com todos os cantores no quintal. Re-cantor ao Engalão diretor não cala maior vá-lou. A força da dureza não cala o cantor.